Gente, é o seguinte, a gente veio gravar e veio invocar a loura da estrada. A gente vai lá pro campo, onde aparece o lobisomo, onde aparece a loura, vai fazer um círculo e vai fazer a tentativa de invocar a loura da estrada. Quem aqui tem medo da loura da estrada? Eu. Eu tenho mais medo. Gente, é o seguinte, você joga a loura e faz o que? Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal, ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram. Arroba. Gente, pra quem não conhece a loura da estrada, é o seguinte, ela vem atrás do filho dela. O que acontece? Quando ela vê uma criança, e não é mentira não, é verdade. Quando ela vê uma criança, ela fica atrás de qualquer criança, porque ela tem o intuito de querer o filho dela de volta. Olha o que acontece, ó. Um monte de criança. Então a chance de a loura aparecer quando a gente invocar ela é muito maior. Cadê as velas? Onde é a vela? Eu trouxe até vela, a gente vai fazer um círculo, ó. Aí vai acender as velas e todo mundo vai ficar no círculo e vai invocar a loura da estrada pra ver se ela vai realmente aparecer. Aí, se ela aparecer, a gente tem que ter muita sorte pra ela não levar algum dos meninos, porque ela gosta de criança. Porque ela perdeu o filho dela e por isso que ela fica atrás de criança, por isso que ela fica nas estradas. Se ela encontrar alguma criança, ela leve nunca mais essa criança à revista. E a gente vai pra lá agora. Olha o quanto de menino. Agora se a senhora não aparecer, qual é a criança? se ela aparecer, eu vou levar algum de vocês. Olha o quanto de menino tem pra ela levar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete e um. Oito, cinco, seis, sete. A gente vai agora no campo, ó. Aqui no campo, vocês veem que não tem nada. E a gente, a primeira vez que apareceu algum mútuo aqui no sítio, foi o primeiro lobisomem e foi aqui no campo. A gente vai ver agora. Espera. Oito, não sei se vai dar pra escutar no fundo do vídeo os cachorros latem, não. A gente vai ficar lá no meio do campo e vai fazer um ciclo pra poder tentar invocar a loira e ver que ela parou. Gente, a gente já chegou no local e a gente vai fazer um círculo agora. Então, vamos sentando. Vamos sentar perto de mim que ele tem medo. É um círculo. Espera, Vitor. Faz um círculo. Vai pra ali, alguém, ó. Vai pra ali, Lohmano. Pera ali, Lohmano. Vai, Mari. Fica ali. Pode sentar mais pra ele pra sentar aqui, ó. Gente, a gente já fez um círculo. Aí eu vou dizer algumas palavras que a vó disse que atrai a atenção da loira pra ela poder vir. Eu acho que só por ter muita criança, como eu falei que ela quer o filho dela de volta, só por ter muita criança, eu acho que de uma forma ou de outra ela vai aparecer. E vamos rezar pra não fazer nada com a gente, né? Vamos lá. Davi, Tula, Rani, Yasmin, Correia, Durú, Riquel, 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 Riquel e Luana. Eu vou acender aqui as velas, ó. Cadê um bairro do seu lado? Vou botar a vela aqui no meio, hein? Eu só tenho uma vela. Eu vou acender. Quebrou a vela. Quebrou a vela, mas vai ser ela minha. Ai, que louco. Silêncio e concentra. Acendi a vela agora. Todo mundo dá a mão. Repita o que eu disser. Cura da estrada. Cura da estrada. Se você tá aqui, venha ao nosso encontro. Loura da estrada. Se você tá aqui, venha ao nosso encontro. Loura da estrada. Se você tá aqui, venha ao nosso encontro. Pera, pera, pera. Gente, ela não apareceu, mas na hora que a gente acendeu, a vela caiu. Então vamos acender mais uma vez. Pode ser que ela apareça. Loura da estrada. Loura da estrada. Se você tá aqui, venha ao nosso encontro. Loura da estrada. Se você tá aqui, venha ao nosso encontro. Loura da estrada. Loura da estrada. Se você tá aqui, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro. Pera, pera, calma. Pera, pera, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu quero. Calma, calma. Gente, a vela apagou do nada, gente. O que foi, Vitor? Pera, pera. Gente, a gente conseguiu escapar. A Loura apareceu. Cabe Maria. Cabe Maria. Yasmin? Yasmin. Meu Deus, gente, a Loura levou Maria. Gente, a Loura carregou Maria, gente. A gente tem que ir atrás de Maria, mas... A gente não sabe onde ela tá, mas a gente vai tentar encontrar. Vamos atrás de Maria agora. Gente, vamos atrás de Maria, meu Deus. Maria! Aqui, aqui, Maria. A Maria tentou me pegar, mas eu consegui escapar. Eu pedi por favor, ela deixou eu ir. Como assim? Ela deixou você? Então vamos cuidar que eu vou dizer que ela volte. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.